Muito interessante, a construção interna. Pronto, então, neste caso, como ela está aberta, pode ser vista por dentro. Ok? Assim, percebe. Pronto, então o que é que nós temos? Aqui nas costas temos falta de aqui algum material. Nas costas ela originalmente tinha três barras. Portanto, tinha esta aqui, que é a única que chegou até agora. Aliás, não é nada a única. Existe a segunda, só que está descolada e está aqui. Pronto. Ela sobreviveu até aos nossos dias, assim. Mas, originalmente, teria três barras. Há aqui uma que já tinha sido substituída num restaurante anterior, que foi quando fizeram o tanto. Pronto, então, temos uma barra. Depois esta aqui, outra aqui. Poderia ter três, só poderia ter duas também. Portanto, esta dividindo o comprimento das costas em três partes. Portanto, esta chegava-se um pouco mais à frente. Ficava aqui e depois esta um pouquinho mais atrás aqui. Seria suficiente para suportar as costas. Pronto, tudo bem. Isto é uma construção que hoje usa exatamente as nossas guitarras clássicas. O mesmo princípio. Então, portanto, as duas barras transversais no tampo de um lado e do outro da boca, no orifício do tampo, que são essenciais porque não só dão robustez à secção final da escala. Esta parte final do braço aqui ainda não existia a escala até cá à frente, mas, pronto, esta é uma zona que tem muita tensão das cordas, que sofre bastante. E, portanto, esta barra estabiliza bastante esta zona, dá mais robustez, rigidez. E depois esta do outro lado, pela questão da boca também. Portanto, se ela não tivesse estas barras, a própria boca, que é um orifício no tampo, ou seja, é ali uma zona frágil, não é? Uma fragilidade que existe no tampo. Então, estas duas barras estabilizam esta parte. Depois, das barras para o lado do cavalete, portanto, nesta zona, que é a zona mais importante, para o som, onde as cordas, onde a comunicação, onde a vibração das cordas comunica com o tampo, e onde o cavalete está colado, nesta altura, e até, até, e é nesta altura e até muito mais tarde, não se usa nenhuma barra, simplesmente, portanto, o tampo está livre, sem nada, tem estas duas barras. Isto é a nossa construção ibérica, desde, ibérica, não só, mas neste caso, praticamente, ibérica, realmente, nestes instrumentos, desde sempre até hoje, portanto, uma guitarra clássica mesmo de hoje em dia, continua a ter exatamente estes elementos que já existiam aqui, e simplesmente têm uns extras, portanto, estas violas foram evoluindo e até ao princípio do século XIX, elas continuavam-se feitas assim, portanto, com formas diferentes, até, pronto, cada construtor também ia desenvolvendo o seu próprio modelo, isto é um processo lento e de natural evolução, e também é engraçado ter essa perspectiva, quanto mais para trás se anda, mais de forma natural, menos existe, ao contrário, não é mais, portanto, menos existe uma sepandardização, isto é interessante para os nossos dias de hoje, que é, ao longo do tempo, isto muito nos últimos séculos, século XIX para cá, especialmente, e no século XX, começou a acontecer uma coisa que não acontecia tanto antigamente, que é a questão da sepandardização, portanto, de se criar um modelo, que ainda por cima, com as questões das fábricas, de ser feito de forma mais massiva, um modelo que toda a gente faz igual, pronto, que é haver uma sepandardização das formas, etc. Nesta altura haveria muito menos, quanto mais para trás se anda, embora não, também não, quer dizer, os instrumentos existiam e tinham formas definidas, pronto, mas depois havia detalhes particulares de cada construtor, portanto, cada construtor, cada escola, portanto, os construtor de Lisboa, os construtor do Porto, os construtor iam desenvolvendo o seu cunho pessoal e tinham, como eram os instrumentos também manufaturados, feitos à mão, e tinham o seu modelo particular, pronto, e então haveria de um mesmo tipo de instrumento, e isso na Idade Média, no conhecimento notório, haveria depois diferentes versões, era o mesmo instrumento, portanto, a base da construção, mas depois diferentes versões de decorações, de forma mesmo exterior do instrumento, dependendo das zonas, portanto, a escola francesa, a escola portuguesa, ou mesmo no próprio país, os instrumentos do Porto, os instrumentos, etc. No fundo, foi assim também que aconteceu com as violas tradicionais, portanto, em Braga foi ficando uma forma de viola, que é o que a gente chama de bragueza atualmente, que tem aquela característica, aquela forma, a forma da boca de raia, por exemplo, que é muito característica do norte e dos cavaquinhos, portanto, também uma coisa regional desenvolvida lá, pronto, de mesma forma, aqui no Alentejo, por exemplo, foi-se, foi evoluindo o instrumento com este tipo de forma, mais apertado aqui, etc., mas isto só, no fundo, no fundo, são características que não mudam nada a essência do instrumento, quer dizer, são características pormenores, pronto, depois as afinações também mudam, ou seja, isto depois na prática musical e o tipo de repertório muda, claro que muda, cada rezona tem as suas canções diferentes e assim, pronto, não é tudo o mesmo saco, não é isso. Mas a base é realmente a mesma, são tudo violas, e na sua essência são todas, só devem ser exatamente as mesmas características. Este cavalete, por exemplo, tem esta forma característica que realmente tinha no Alentejo, portanto, esta forma, a própria, todo o design do cavalete, eram sempre, todos os instrumentos antigos, os cavaletes são sempre, agradecem sempre a este parâmetro, a este tipo de forma, portanto, a este tipo de curvinhas, há a estrelinha na ponta, que poderia ser estrela ou não, mas, pronto, mas há um fio contor que se consegue sempre acompanhar, que é muito interessante. Da mesma forma, as esbreguesas têm o seu fio contor, têm aquelas duas pétalazinhas para o lado, pronto, e normalmente são sempre assim, ok, são características particulares, mas depois, na sua essência, se esquecermos os detalhes decorativos e tal, o cavalete em si é igual, ou seja, a maneira que o camulo funciona é a mesma, basicamente, ou seja, é um cavalete com fio por baixo, as cordas são presas à volta dele e têm um cavalete móvel a seguir, depois, portanto, isso mantém-se igual, ou seja, percebem que na sua base o instrumento é o mesmo, são sete versões diferentes do mesmo instrumento, pronto, que depois foi ganhando características particulares regionalmente em cada região do país.